Eu estou aqui com uma pessoa que nos procura e ele tem uma história para contar para a gente e também está à procura de uma companheira. Nós vamos mostrar aqui para vocês e a pretendente, a pessoa interessada, ao ouvir a história dele, se quiser entrar em contato, vai deixar aqui os comentários, vai entrar em contato com a gente, vamos deixar aqui o telefone também disponível para que vocês possam entrar em contato. O nome dele é Antônio, não é isso? Antônio Filipe. Antônio, você mora onde? Eu moro nas Lontras. Lontras é o distrito aqui do município de Poeiras, na região do Carrasco, da Serra, da nossa região da Serra da Ibiapaba, aqui de Poeiras. Antônio, você me contava aqui em off que você é deficiente visual. Exatamente. Qual a sua idade? 43 anos. Antônio, e você nos procura porque você está querendo arrumar uma companheira? Com certeza, porque eu morava com meus pais, aí meus pais morreram, aí eu estou à procura de uma pessoa. Faz tempo que seus pais faleceram? Sete meses. Então você morava só com seus pais? Só com meus pais. E lá onde você mora, a casa é sua? A casa é minha, a casa é minha. Antônio, você já tem um benefício? Sou aposentado. Tenho. Então você está querendo arrumar uma companheira, não é bem uma empregada, não é alguém que você queira para trabalhar para você. Você quer uma esposa? Exatamente, para cuidar de mim, para cuidar de mim, porque eu vivo só e estou à procura de uma pessoa. Você tem, prefere assim, qual a idade mais ou menos? A idade é 35 anos, 36 até 40 anos. Que seja uma pessoa que lhe respeite. Ah, exatamente. Uma pessoa boa igualmente eu, né? Você já foi casado alguma vez? Fui não, meu filho. Não fui, nunca me juntei, nunca casei, nunca me juntei com ninguém, não. Eu sempre, eu só morava com meus pais. Só morava com eles. Antônio, mas você perdeu a visão, é de nascença, como é que é? Não, não é de nascença não, é quando eu já era grande, eu já tinha esse problema, aí o problema veio se agravando, aí eu me operei, mas... Não teve jeito? É, cara, não. Antônio, e depois que seus pais faleceram, como é que você tem se mantido dentro de casa? Com almoço, com janta, para lavar suas roupas, para cuidar da sua casa? Pronto. Rapaz, tem uma moça lá que faz, faz comida, lavar roupa não, porque lavar minhas roupas é eu mesmo. Você mesmo lava suas roupas? Eu mesmo lavar minhas roupas. É mesmo, com a deficiência você consegue lavar? Exatamente. Não, na minha casa lá eu faço tudo, eu mexo com muita coisa, porque faço acostumado com a casa. Então, você conseguindo essa pessoa que queira morar com você, você pretende se casar mesmo, como é que é? Rapaz, e se ela for uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que queira cuidar de mim, com certeza. Você quer se casar, que é uma coisa séria? Exatamente. Pronto. Antônio, então é o seguinte, eu gostei que você ficasse de pé aí, só para me mostrar aqui para as pessoas, você ficar de pé aí só para mim, mostrar para as pessoas aí, tá? O Antônio, uma estatura, um homem bem parecido, tá aí. Vamos dizer bonito, porque não, o preconceito não existe. Não. Então, você pode tirar o óculos aí para as pessoas, né? Exatamente. Rapaz, e seus olhos é como se fossem normais, né, Antônio? É, rapaz, porque... Apenas não enxerga. Não enxerga, não enxerga. Aquela cinza aí eu não enxergo direito, né? Então, o único problema mesmo seu aí é a questão da deficiência, e por essa deficiência, você está sentindo uma pessoa só, perdeu os pais, e agora você pensou, pai, não, vou arranjar uma companheira, né? Quero arrumar uma companheira, porque para cuidar de Deus, porque eu não posso estar só, não. Agora, você também não está procurando uma pessoa, uma mulher qualquer. Você quer uma senhora, uma pessoa de respeito. Exatamente, exatamente. Eu quero uma pessoa que dê conta, entendeu? Pessoa zelosa, uma pessoa maravilhosa, pessoa carinhosa. Antônio, e por que você resolveu nos procurar? Rapaz, é porque eu escuto muito o seu programa, aí o que que acontece? Aí eu resolvi, digo, vou procurar o Edson Sá, que nessa parte aí, ele pode me ajudar, né? Pronto. Então, você resolveu e veio com a esperança de conseguir. Exatamente, eu vou conseguir. Pois, um abraço para você, que Deus abençoe. Que Deus prepare para a sua vida a esposa, a pessoa certa, certo? Tá bom. Pois então, tá aí, meus amigos, vocês que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, Edson Sá, que dá ver. Esse é o Antônio, tá? Cara, boa presença, realmente contou aqui a sua história, tá sendo bem sincero com vocês, ele pretende arrumar uma esposa, uma companheira, alguém que possa lhe fazer feliz, e ele assim também faz você também feliz. Se alguma pessoa é interessada, conhecer, alguém que realmente possa corresponder a ele, entre em contato com a gente, que vamos deixar aqui o telefone para vocês, deixa aqui nos comentários, compartilhe, e a gente com certeza irá entrar em contato com ele, tá? Um abraço, Edson Salles. É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí